Isso aqui é tão trinta, tá querido? Ô mestre Carlão, vambora rapaziada! Opa! Coisa linda! O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. Está presente a razão superior, é o mais feliz do Brasil. Entra em ser meu som real, é impossível viver sem meu pavilhão. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. É coisa de bem, além da razão, é impossível viver sem meu pavilhão. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coraçãoκα disparou, entrou o maior, meu grande amor. O meu coração disparou, entrou o maior, meu grande amor. Mas, se o que alguém vier me perguntar Desceria, amarela, amarela Eu quero ver com quem vai me dar É coisa diferente, além da razão É impossível de vencer meu barilhão O meu coração disparou É então maior, meu grande amor É coisa diferente, além da razão É impossível de vencer meu barilhão O meu coração disparou É então maior, meu grande amor De onde? De onde? De onde? De onde? Vou em suministério A vez é meu mesmo O amanhã não sei o que será O presidente nacional Sempre em transformação É a teoria da revolução Ai meu Deus do céu Com o fruto proibido Um paraíso perdido E um cartão de bebê É isso que eu te amo Eu quero ver com quem vai me dar A luz que resiste em você, vestido traçado, na bomba da dor Nas cartas de carboca, faz o capelo do rosto O brilho da lua, na lua nem sol, um milhavo Destino traçado, na bomba da dor Nas cartas de carboca, faz o capelo do rosto O brilho da lua, na lua nem sol, um milhavo E se querer, se querer é poder eu confiar Mudar a ciência supera, harmonia E quem diria a velha barra das maianas O melhor é de partil, cada hora é comissão de um sonho A gente vai ganhar, ser a mais ser que não Mas eu não estou fácil, depois do fim ao caminho Segredos da imaginação Mas se um dia alguém vier me perguntar Se querer, se querer, se querer, se querer Eu quero ver quem vai me gritar A gente vai ganhar, a razão é impossível O meu coração disparou, então vai ao meu grande amor Olha a coisa real Uma coisa real, vem pra cá